canal a busca meditações diárias hoje é sábado e hoje às 11 horas horário de boston meio dia horário de brasília vou postar o tão esperado estudo sobre a sacudidura infelizmente semana passada eu não pude fazer o estudo pois eu me senti despreparado para isso mas graças ao bom deus deu tudo certo com estudos mais aprofundados mais dedicação conseguir realmente entender bem o assunto da sacudidura a ponto de transmitir para você lembra você que hoje à tarde 11 horas então o horário de boston meio dia horário de brasília o estudo sobre a sacudidura e será o penúltimo estudo ok no sábado que vem o último estudo dessa nossa série de escatologia então não perca esse penúltimo estudo espero também que você tenha repassado já o estudo primeiro estudo bíblico de uma série de 15 que vou postar aqui no canal ontem postei o primeiro estudo e algumas pessoas já têm me dado feedback espero que você esteja estudando com alguém online através do estudo aqui do canal a busca meditação de hoje consequências de fugir da cruz quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim Mateus 10 38 não pode haver senão duas classes e todos quantos se colocam do lado da deslealdade postam-se sob a bandeira negra de satanás e são acusados de desprezar e tratar a Cristo malignamente são acusados de crucificar deliberadamente o senhor da vida e da glória aquele que evita a cruz é impedido de receber a prometida recompensa dos fiéis contemplem o calvário até que seu coração se derreta em face do surpreendentemente amor do filho de Deus não deixou por fazer coisa alguma a fim de o homem caído poder ser elevado e purificado e não o havemos de confessar degradará a religião de Cristo aquele que a recebe não não será a degradação seguir os passos do homem do calvário sentemo-nos dia a dia após aos pés de Cristo e aprendemos dele para que em nossa conversa em nossa conduta no vestuário em todos os negócios possamos revelar que Jesus governa e reina sobre nós Deus nos convida a andar no caminho traçado para os remidos do senhor não devemos andar no mundo cumpre nos entregar tudo a Deus e confessar Cristo perante os homens quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim quem acha sua vida perdê-la a quem todavia perde a vida por minha causa achá-la a Mateus 10 38 e 39 dia a dia devemos negar a nós mesmos tomar a cruz e seguir nas pegadas do mestre alegremos alegro-me por não se haver encerrado o tempo da graça caiamos em nome de Jesus Cristo de Nazaré sobre a rocha e nos despedacemos pela mansidão pelo amor por santa consagração por um espírito compassivo confessemos Cristo perante os outros ó se chegássemos a uma condição em que ele revelasse sua glória como foi revelada em Jerusalém quando o espírito santo foi derramado sobre o povo a cruz do calvário nos é o penhor da vida eterna